Duas coisas bem rápidas antes de começar o vídeo, primeiro que meu fone tava mal encaixado, então o que aconteceu foi que ficou um chiadinho, ó, pequenininho de fundo, me desculpem, não era pra acontecer isso, mas meu microfone acabou saindo um pouco do USB dele. E outra coisa também, se você é uma pessoa incrível, comente uma ideia pro próximo vídeo e deixa seu like, mano, o like ajuda demais a divulgar o vídeo, é sério, e também comenta qualquer coisa referente ao vídeo. Se você não tiver nada pra comentar, comenta bananinha amassada, é isso, vamos pro vídeo agora e vamos lá então. Oi, eu sou fake, bom a gente tá aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito diferente, como vocês já devem ter visto aí no título, hoje eu vou jogar com dois teclados, não é ao mesmo tempo, mas ó, vou até aqui ó, só mostrar pra vocês ó, como é que tá aqui ó, esse daqui é meu Black Widow e esse daqui é o meu Hermes P1, que são meus dois mouses, é, é, Chroma, né? E mano, eles tão aqui, hoje eu vou tentar jogar aí um pouquinho com cada um pra vocês, dar uma olhada em qual que eu me saio melhor e etc, os dois tão ligados, então tipo, eu posso também, vou fazer várias coisas diferenciadas aqui, tipo, eu vou jogar uma partida com um e uma partida com outro, aí depois eu posso fazer tipo, se eu morrer, eu troco de teclado, tá ligado? Ou se eu matar, eu troco de teclado, então vai ser da hora, acompanha o vídeo, vamos lá, já vai começar aqui nessa primeira partida, e pra vocês verem aí que o bagulho não tem corte, que o bagulho aqui é sincero e verdadeiro, já vai ser assim mesmo, sem corte desde o início, e bora lá, é, muita gente acha que eu fico cortando muita coisa, mas não, eu só corto entre uma parte e outra, tá ligado? E é isso aí, porque vocês gostam de vídeo inteiro, não entendo vocês, tá ligado? Mas se vocês gostam, é até mais fácil pra mim, então é isso aí, valeu aí quem tá apoiando todos os vídeos, e também queria agradecer a galera que tá apoiando a série do Dinube a Supremo, velho, Aqui no canal tá tendo, mano, um apoio absurdo, e é graça a vocês, tá ligado? Nossa, já cheguei caindo, beleza, sou fake, beleza, sou fake, parabéns aí, jogou, tá jogando bem, tá jogando bem, beleza, já matei o primeiro aqui, deixa eu vir pra cá, deixa eu tampar tudo aqui, tá, aqui não tem nada, ali tem o maluquinho, Ô maluquinho, vamos, vamos tretar, o que você acha, o cara começou a fazer a ponte e parou? Beleza, ah, você vai tacar essas paradas em mim? Então sai, então sai, não, sai, sai, sai fora, rapaz, 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 beleza, eita, dei uma bugada, doidona, calma, vamos comer, vamos tacar outro espinho, Esse aqui, larga arco, nunca, nunca, cheguei, ihá, só vai, o cara pediu pra largar arco, eu larguei, não, mas eu quero matar ele no arco, ó, não, não, isso daqui é carne, puta merda, bati na carne, era pra bater no arco no cara, droga, mas tudo bem, matei, GG, eu tô só por enquanto ainda com o Hermes, né, que é o teclado novo da Gamdias, meu cachorro tá louco aqui embaixo, mas é nóis, mas é nóis, né, cachorrão, e vamos ganhar aqui, primeira partida já, já vai ser, ah, o cara tá todo encantado, Ih, rapaz, ferrou, ih, rapaz, ferrou, calma, tá lá, tá lá, ih, ih, cara, o cara ficou bugado, valeu, é nóis, bora pra próxima aí, que esse daqui já foi de primeira, beleza, galera, já tô aqui então agora com o Black Widowzinho, olha a diferença de barulho, velho, ó, esse daqui é o Black Widow, esse daqui é o Hermes, velho, o Black Widow, eu já tô sentindo muita diferença numa parada, primeiro, é o tamanho, né, como vocês sabem, o Hermes, ele tem o teclado numérico e tal, ele é bem maior do que o meu Black Widow que eu uso, que é o Turnament, né, então ele é o menorzinho, mas, tirando isso, é, o barulho dele é um pouco mais grosso e também a tecla dele é um pouco mais dura, tá ligado, do Black Widow, a tecla do Black Widow, não é um pouco, ele é bem mais duro do Black Widow do que do, do que do Hermes da Gandias, né, e, né, mas os dois são bons, tá ligado, por enquanto os dois estão ótimos, ó, opa, pera, ah, o cara ali também não tá levando aqui o knockback, aí complica, né, aí complica, né, meu amigo, o cara quer me complicar muito, pera, ô, louco, velho, o cara não, mano, esse cara tá OP, hein, que desgraça, meu Deus, vou correr daqui, ah, não, velho, o cara tá mó pesão, what the fuck, deixa eu vir pra cá, eita, tá travando aqui o servidor, ô, beleza, adoro jogar no servidor travando, uhul, minha diversão dos domingos, acho que eu vou pra lá mesmo, mesmo sem vida, vou arriscar, né, beleza, matei, GG, peguei o cara sem vida, essa é a parada, tá ligado, às vezes você tem que ser esperto, que eu tava com pouca vida, mas, tá ligado, o PVP tava ali no sangue, então é só chegar ali, dar um hitzinho, até ia tentar um vão com aquele cara que é lorda, mas o cara, sei lá, o cara correu, se escondeu, e tem um maluco ali, bora que ele é o último, já jogou essa speed aqui, só pra não acabar do nada, só pra não acabar do nada, e aí, cara, tudo bom? Ih, já era, já era, é o Inco Black Widow, o Inco Hermes, então é GG, tá lá, tá lá, e agora eu vou tentar fazer assim, ó, cada kill, eu vou trocar de teclado, beleza, então agora vai ser o seguinte, eu vou trocar, como eu já falei aí, eu vou trocando de teclado conforme eu vou pegando aqui, eu vou começar aqui com o teclado da Gandias, que é o Hermes, caso você ainda não tenha visto meu vídeo de unboxing, veja lá meu vídeo, meu Deus do céu, meu vídeo de unboxing, que ficou muito maneirinho, pouca gente viu, alguns falaram até que bugou na box, é, teve umas views legais, mas eu acho que dava pra ter pego mais, tá ligado? Então, se você ainda não viu, vê lá, e é nóis, calma, vem pra cá, beleza, beleza, sabe o que tem aqui, só tem velocidade, tudo bem, eu gosto de velocidade, velocidade é bom sempre, já vou vir pra cá, que se eu cair eu aperto dois e eu vou aqui e eu já renasço, das sombras, beleza, já tô aqui no meio, só bora, só bora subir aqui, ai, tem um cara aqui, feio, 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 o cara tá muito forte, ai, o cara tá com a espada de fogo ainda, véi, tá de brincadeira comigo, matei, eu matei, mas o cara tá atrás de mim, pera que eu preciso trocar de teclado, troquei de teclado, beleza, beleza, mano, eu não peguei nada dos itens, não peguei nada, velho, eu matei o cara, mas não peguei nada, eu escutei até o plim, tá ligado, opa, deixa eu subir aqui as escadas rapidas, beleza, tampei aqui, nossa, velho, eu matei o cara, escutei o plim, mas o problema foi que eu não peguei aqui, eu não peguei os itens, na verdade, ó, tem ali, ó, um abate, putz, que bosta, o cara tava com a espada do fogo, o cara tava mal bem, velho, deixa eu ficar aqui meio esperto, deixa eu vir pra cá até, mano, dá pra escutar a diferença do barulho quando eu troco de teclado, né, é mais engraçado isso, não, matei, GG, acho que era esse cara que tinha pego as paradas, não, que bosta, não foi, mas tudo bem, peguei alguns itens, deixa eu pegar essas paradas aqui que tá encantada e eu não posso deixar pra ninguém, vem, vai ser agora, vai se eu viver pro final, nossa, o cara tá com a espada de fogo, o cara tá com a espada de fogo, mas eu matei, GG, ganha mais uma, bora pra próxima, vamos lá então, eu acabei esquecendo de trocar o teclado nessa última aí, então qual que vai ser agora, eu vou fazer assim, ó, vou jogar um pouquinho com um, quando quiser eu troco pro outro e é sem, sem, sem neurose, sem, sem doideira mesmo, beleza, acho que essa aqui até vai ser a última partida, porque eu já gravei até que bastante partidas, não, mas eu já gravei algumas partidas aí até que ficaram legais, tá ligado, e eu, mano, eu ganhei a maioria até, então esse desafio foi, foi bem sucedido, tá ligado, ou bosta, até que foi bem sucedido, perdi acho que um, uma, não, acho que nem perdi, nem sei, velho, tô bem louco aqui, eu já tô gravando há tanto tempo que eu acabo até me esquecendo do que tá acontecendo, tá ligado, opa, ah, o cara vai tentar me tacar o ovo então, você então é o atirador de ovo, sai fora, rapaz, vai lá caçar, vai caçar minhoca na terra, vai, vai caçar minhoca, rapaz, beleza, deixa eu vir pra cá, aqui tem baú, não, tá, vou trocar um pouquinho de teclado então, já que deu uma folga aqui, beleza, aqui, ai, ai, nossa, tá muito forte esse cara, ele tomou uma poçãozinha de força, certeza, aquele cara tomou uma poção de força, certeza, grandias absoluta, ele tá muito forte, e beleza, eu vou pegar aqui o teclado de novo, o da grandias, porque ele tá o mais, digamos que, confortável pra eu conseguir jogar agora, beleza, matei o cara, ele tá mais confortável porque ele tá, tipo, perto do meu monitor, e eu gosto de jogar com o braço esticado, tá ligado, e o Black Widow, eu puxei ele bem pra frente aqui, então ele tá meio desconfortável pra mim, mas tudo bem, só vai, moleque, só vai, moleque, eu matou um, depois eu matou outro, que isso, os caras, tá todo mundo correndo, beleza, matei, cadê o outro? O outro correu, ah, o cara correu, tá todo mundo correndo de mim, corre não, amiguinho, corre não, sou mal legal, ó, vamos lá pro amiguinho, amiguinho que correu, ah, você vai vir então? Então vem, então vem, já tomo combo e já morre, ai não, o cara jogou enderpeel ali, o cara jogou enderpeel, e aí, cara, beleza? Ah, o que você quer? Isso é fora, rapaz, matei, GG, falta só um, falta só um, beleza, vou continuar aqui com o Black Widow, Black Widow, e vamos, e vamos pra nossa vitória aí, velho, acho que vai dar um tempinho da hora de vídeo, digamos assim, e vamos lá, velho, só precisa achar esse cara, né, deixa eu pegar aqui os itens aqui e tal, um peitoralzinho, tranquilo, deixa eu comer aqui também, beleza, apareceu aí no chat, o que que é? 411 jogadores foram punidos, caraca, a galera tá banindo bastante aí, hein, beleza, é bom saber disso que a gente sabe que pelo menos os caras estão sendo banidos, ah, o cara tá, vou matar na mão, quem confia de tão? Pode confiar, pode confiar que eu nunca perdi, pode confiar que eu nunca perdi, pode confiar que eu nunca perdi, tá lá, moleque, tá lá, ó, melzinho na chupeta, galera, se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, é, é nóis, não se esquece de me seguir nas redes sociais, valeu, falou e tchau!